Música Olá pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje me pediram pra ensinar a fazer essas edições que clareiam a foto, que transformam a foto inteira. Então eu resolvi fazer um tutorial ensinando vocês como que eu faço isso, como que eu dou aquela clareada na foto, que parece até que a foto foi tirada num lugar mais claro. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixe seu like aí embaixo, comentem se vocês querem mais vídeos desse tipo. Qualquer dúvida também é só deixar aqui nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu sempre deixo detalhadamente o que acontece no vídeo aqui embaixo na descrição. E também os aplicativos que eu uso, agradecimentos, essas coisas assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, sempre olhem na carta de descrição antes de perguntar, porque a sua dúvida pode ser respondida por lá. Nesse vídeo eu usei o Facetune pra eu poder clarear a foto, que é um aplicativo pago, tá gente? Você pode deixar aí pela internet os APK, né? Mas esse que eu tô usando, ele é o pago mesmo. Então eu não sei se tem todas essas funções em algum desses APKs por aí. E daí o outro aplicativo que eu usei pra colocar o efeito foi o BiscoCam, que daí ele é um aplicativo grátis, não precisa pagar por ele. Eu espero que vocês gostem do vídeo. E é isso, fiquem com o vídeo. E a primeira coisa que a gente vai fazer é usar a ferramenta branquear pra poder clarear a sua foto e tirar esse efeito amarelado que fica e que deixa a foto mais escura. É só você ir passando na foto inteira. Nessa foto eu passei na lenteira porque ela inteira estava amarelada. Mas se a sua foto tiver só em algumas partes, você passa nas partes que tiverem mais amareladinhas pra poder ficar mais branquinho. Essa é aquela técnica que as blogueiras usam pra deixar o fundinho das fotos dela branquinhas e deixar o feed todo combinando. Aí depois que eu apliquei o branquear, eu vou aplicar mais uma vez em cima. Então eu acabei fazendo duas camadas desse efeito. E você pode aplicar isso quantas vezes você quiser. E ir usando aquele botãozinho azul do lado pra ver como é que a sua foto tá ficando. Depois disso eu vou para os efeitos, né? Que são os filtros. Eu vou aplicar esse efeito preto e branco porque eu decidi deixar a cor da parede cinza pra poder combinar com a foto. Pra aplicar só nos lugares que eu quero, eu fui lá naquela ferramenta no finalzinho, do lado do ponto de interrogação. Selecionei ela e coloquei em limpar. Aí ele vai tirar todo o efeito da sua foto, né? Que é o efeito que aparece quando a gente seleciona. E daí você vai poder aplicar só nas partes que você quer. Toma cuidado pra aplicar em todos os cantinhos. Por exemplo, nessa foto que eu usei, que tem algumas plantas. Tô tentando aplicar bem no menu delas, usando bastante o zoom. Pra não ficar aparecendo muito fake. Tchau, tchau, tchau. Agora nós vamos aplicar os filtros de luz. Primeiro eu apliquei esse Lighter, que é um filtro que vai clarear a sua foto e ao mesmo tempo aplicar um pouco de contraste. E agora eu vou aplicar o segundo filtro de luz, que é o Expose. E você vai usando aquela ferramenta no canto, que é aquela bolinha azul, pra você ver como tá ficando a sua foto, o antes e depois. Outro filtro que eu vou usar agora é esse Red, também filtro de luz. Que eu vou usar ele pra destacar um pouco as partes vermelhas da minha foto, que no caso são as flores e aquela parte ali no monitor. É só selecionar o filtro e colocar em 100%, né, pra gente poder ver direitinho onde a gente tá aplicando. E fazer o mesmo processo de ir lá no final, colocar em limpar o filtro e depois ir passando o dedo pra aplicar. Essa técnica você pode usar pra destacar partes na sua roupa, por exemplo, né, de cores que você queira combinar com o seu feed. Eu resolvi aplicar mais uma vez o Expose, pra deixar a foto bem clara mesmo, porque eu achei ainda que não tava dando pra ver todos os objetos da foto. E coloquei a opacidade dele só em 11 mesmo, bem pouquinho. E por último eu vou usar essa ferramenta que é o Suavizar, porque a foto de tanto colocar esses filtros de luz pra clarear, ela vai perdendo pouca qualidade, né, as partes pretas vão ficando meio cinza, meio com pixelado, assim. Então eu uso essa ferramenta pra suavizar um pouco e tirar esse pixelado que fica na foto. Depois disso, sua foto tá pronta, é só salvar ela e agora nós vamos para o VSCO CAM aplicar o efeito. Essa parte é opcional, eu tô dando só uma dica de efeito que você pode usar, que também vai ajudar a branquear um pouco a sua foto. Então primeiro eu mostrei pra vocês o A5, que é um filtro que ajuda a branquear um pouco, mas ele deixa esse efeito mais azulado na foto. E o que eu vou aplicar mesmo nessa foto é o HB1. Ele também deixa o efeito mais azulado, meio esverdeado, mas você não precisa deixar a sua foto com 100% do efeito. Coloquei o efeito em 6.4 só. E agora eu vou arrumar as partes como contraste, brilho, saturação. Então vocês podem ir vendo as configurações que eu usei. Não é regra vocês usarem as configurações, eu só fui vendo o que ficava mais bonito na foto, o que destacava os elementos da foto. Apliquei um pouquinho de nitidez também. E agora eu vou mostrar pra vocês o antes e depois. Então esse é o antes e depois da nossa foto, vocês podem ver que ela ficou bem mais branca, bem mais clara. E também foi uma dica de filtro pra vocês do Fiscal Can, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe com seus amigos se vocês gostaram dessa dica. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.